Música Salve, salve, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal E hoje eu venho trazendo pra vocês mais uma notícia de Pokémon GO Antes de começar esse vídeo, 10 segundinhos aqui, um recado Se você está assistindo no celular ou tablet, clique no sininho que está aí Aparece um exemplo na tela, você clica e fica sabendo de todas as notícias dos games O YouTube tá com esse probleminha de mandar vídeo, enfim Isso aí você soluciona e ganha todas as notícias do seu celular quando sai, beleza? Então eu vou mostrar aqui a notícia de Pokémon para vocês E é uma notícia de religião Infelizmente eu vou ter que contar com religião aqui, mas não é... calma, tá? Algumas igrejas irão sair de Pokémon GO Pokémon GO vai ter... A Niantic, no caso, vai ter que retirar algumas igrejas Não sei se vocês sabem, mas pokestops... igrejas são pokestops em grande parte dos casos Pelo menos na cidade onde eu moro aqui, né? Que é Indaiatuba, minha cidade natal, cidade fim Ela tem bastante igrejas que são pokestops e algumas também são ginásios Só que, como muita gente aí, cada um tem sua opinião, isso e aquilo Mas estão chamando o Pokémon de Capiroto Que é do Capiroto, que é do demônio, que é um monte de jogando Isso é uma alienação, enfim Cara, eu tenho respeito totalmente em vocês Vocês podem pensar o que vocês quiserem, tá bom? Então, eles criaram esse negócio, esse grupo de pessoas Para atacar a Niantic e fazer com que a Niantic tire as igrejas do mesmo, tá bom? Eu não... eu tenho uma alternativa para a Niantic Se vocês forem tirar as igrejas, coloquem escolas Coloquem faculdades, né? Enfim Porque se você tem bastante igrejas, você também tem bastante escolas Então não vai ter muita diferença Lógico que pode ter a barragem de marca Ou até mesmo do governo Mas se vocês tentarem conversar Quem sabe, né? Ia facilitar muito eu que estudo E muitos outros estudantes que jogam Que iriam estar na sua escola Pegando ali as suas pokébolas na sua escola Mas enfim Essa questão aí religiosa Eu não vou entrar no momento Você segue o que você quiser Na minha humilde opinião Eu jogo porque eu gosto Eu jogo porque eu tive infância Eu assisti muito Pokémon Então eu jogo porque eu gosto Não é porque tem um... Sei lá, como você quer dizer aí Falando para eu jogar Enfim Cada um tem sua opinião Eu acho que não tem nada a ver Mas, né? Vamos ver o que vai se concretizar O que eu fico mais triste É aquelas cidades que não tem porra nenhuma Que nem o interior, assim Eu moro no interior Mas aí tem bastante coisa Mas tem gente que mora no interior Que não está mapeado Então, tirando já o que está mapeado Imagina então como vai ficar Vai ficar bem esquisito Mas então Enfim Essa é a notícia do dia de Pokémon Espero que vocês tenham gostado Também não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Tem um joinha aqui Você clica e você ajuda muito o canal Comenta o que você achou Qualquer dúvida Eu respondo aí Compartilhe Se inscreve no canal Se inscreve no botãozinho vermelho ali embaixo no PC E também se você está no celular Clica no sininho A porta de se inscrever No celular No tablet Enfim No seu aparelho No dispositivo móvel Que você esteja utilizando No YouTube Beleza? Então é isso Muito obrigado A todos que assistiram Um forte abraço E fui! Tchau 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 Vamos lá.